Ó, meu nome é Flávio Roberto, eu tô aqui no Pastel da Maria, na Paulista. Quando eu cheguei aqui, eu e os meus irmãos pedimos um yakisoba, disseram que não tinha yakisoba aqui, chegou esse casal de loiros, de brancos, e começaram a preparar o yakisoba. Eu já fotografei eles preparando, eu vou mostrar aqui eles preparando de novo na chapa. Então aqui, eu tô com a minha família, a gente pediu pra comer yakisoba e ele disse que não tinha. Agora que pessoas brancas chegaram aqui, ele disse que tinha e já estão preparando. Tá registrado, tá aqui todo mundo comendo pastel, é porque nós demos a ele uma presunção de boa fé, achamos que ele estava sendo sincero e ele não estava. É só pra vocês saberem como funciona, algumas questões são veladas aqui nesse país, mas que vira e mexe, nos afetam e dói. Agradecer a você no Instituto por essa iniciativa que ele tá juntando as pessoas aqui, né? Parabenizar o Préxoba, mas principalmente parabenizar o doutor Flávio por ele ter tido essa atitude de combate ao racismo. Porque a gente quando fala combate ao racismo, às vezes a gente fala muito assim, por alto, como se fosse uma coisa que não tivesse impregnada na sociedade brasileira. O racismo tá impregnado na nossa sociedade. E ele é estimulado pelos poderosos pra oprimir o povo brasileiro. E é isso que nós temos que demonstrar a cada dia. Então, nós estamos lutando lá, Luizinho, em Brasília, pelo seguinte, o senhor presidente da República, Bolsonaro, e mais o senhor Sérgio Moro, mandaram um pacote de projetos de lei pra serem aprovados no Congresso, onde eles permitem que um policial, se tiver atirado em alguém, matado alguém, ele possa alegar, não só em legítima defesa, que ele agiu em legítima defesa, mas que ele agiu por susto. E ele não será investigado. Isso é licença pra matar. E pra matar quem? O povo pobre, o povo negro, o povo da periferia. E isso nós não podemos admitir. E é por isso que esse mês aqui, que é o mês da consciência negra, que o dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, é o dia de luta pra gente combater o racismo em nosso país. Racismo é crime e a gente tem que ir pra cima toda vez que for acontecer, que for feito esse tipo de crime. Então, parabenizado, doutor Flávio, vamos ter atitude. O Brasil precisa de gente com atitude. Muito obrigado. Eu tinha o direito de comer aquele açúcar pra minha família. Estamos aqui hoje pra exaltar esse nível de empoderamento que nós chegamos, nos unir e mostrar pra quem quiser ver. E o povo da quebrada vai comer o que quiser e não só vai comer, vai viver, vai sorrir, vai sonhar, vai crescer. E o povo da quebrada vai comer. Oi, esse é o nosso canal no YouTube. Papo reto com Zaratini. Aqui vamos falar sobre a política, situação econômica e os principais temas discutidos e votados na Câmara e que interferem na sua vida. Pra acompanhar é fácil. Basta digitar o nome do canal no YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Não esquece de dar o like nos vídeos para ajudar o canal a crescer e a informação chegar a mais gente. Pronto, agora você faz parte do nosso canal e pode acompanhar o nosso trabalho.